Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luna, a Gabi também não tá aqui Ela foi pra minha volta Ela foi pra minha volta Como vocês viram no título do texto Eu vou mostrar o que eu como No meu dia a dia No meu dia a dia No meu dia a dia não No meu dia a dia não Da noite também Então vamos lá? Vamos nessa Gente, eu já vou pegar uma banana Uma banana Peguei Uma bananinha Agora é só descascar Gente, comenta aí se vocês gostam de banana Eu não gosto, eu amo banana Minha fruta favorita é banana Vou jogar no lixo, né? Gente, eu vou mostrar o lixo E quem tiver almoçando nessa hora Me desculpa, mas eu vou mostrar o lixo Ah, eu não vou mostrar não Se vocês omitem Daqui a pouco Seus pais aí me processam No YouTube Vamos comer Bananinha Gente, eu vou ver um pouco de Luluca E já volto com vocês Tchau Gente, voltei E gente Eu vou mostrar um pouco da parte da Luluca, tá? Ó Olha, olha, olha Olha, olha Gente Gente Esse Pou, 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 pou Que É o meu pai espantando os passarinhos É, é isso mesmo Porque eles estão cantando lá Mas eu vou mostrar um pouco da Luluca Peraí, gente Peraí, gente Ai, gente Toda hora, senão fica perdido Esses daqui do lado É o detector de fantasma Ah, é um bom fantasma Um bom fantasma Escutem elas, hein Essa aqui é a câmera do fantasma É, 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 é Esse aqui Esse daqui Aqui Aqui O fantasma aqui, ó Olha ele na minha mão Tá soprando Gente E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau